Acende a ponta do balão, puxa, puxa, prende e rola Acende a ponta do balão, puxa, puxa, prende e rola Joga fumaça pro alto e deixa subir marola Joga fumaça pro alto e deixa subir marola Acende a ponta do balão, puxa, 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 prende e rola Puxa, 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 prende e rola Puxa, 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 prende e rola Cende a ponta do balão, puxa, puxa, prende e rola Kennedy quem tá tocando e tá louco onde baseado A mulher não quer saber e joga a buceta pro alto Vavapu, 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 vava, bate a buceta no saco Vavapu, vavapu, vava, bate a buceta no saco Novinha cê vergonha, novinha cê vergonha Vai ter que dar o cu se quiser fumar maconha Vai ter que dar o cu se quiser fumar maconha Novinha cê vergonha, novinha cê vergonha Vai ter que dar o cu se quiser fumar maconha Vai ter que dar o cu se quiser fumar maconha Solta o beat, solta o grave, deixa tudo no pente Esse é o DJ Kennedy Esse é o DJ Kennedy Eu tô aqui e o que vai entrar nessa mente Acende a ponta do balão, puxa, puxa, prende e rola Acende a ponta do balão, puxa, puxa, prende e rola Joga fumaça pro alto e deixa subir marola Joga fumaça pro alto e deixa subir marola Acende a ponta do balão, puxa, 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 prende e rola Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, prende e rola Kennedy que tá tocando e talocond baseado Kennedy quem tá tocando e tá loucão de baseado A mulher não quer saber e joga a buceta pro alto Vá, 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 bate a buceta do saco Vá, 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 bate a buceta do saco Novinha cê vergonha, novinha cê vergonha Vai ter que dar o cu se quiser fumar maconha Vai ter que dar o cu se quiser fumar maconha Novinha cê vergonha, novinha cê vergonha Vai ter que dar o cu se quiser fumar maconha Vai ter que dar o cu se quiser fumar maconha Solta o beat, solta o grabi, deixa tudo no pente Esse é o DJ Kennedy Esse é o DJ Kennedy O todinho que vai entrar nessa mente O todinho que vai entrar nessa mente O canal vai! Sou eu, porra! É o trem! Me pica! É o trem! Obrigado.